Encontrámos-nos em Oliveira de Fratos, terra de diversão e de bem-estar. Podemos visitar três baloices com paisagens de deslumbrantes em diferentes locais da freguesia de Ribeira de Ion. Fique na nossa companhia em mais um episódio de Rota dos Baloices. O passeio de hoje começa com uma caminhada com mais ou menos 20 minutos. Vamos a isso! Estamos em Oliveira de Fratos, na freguesia de Ribeira de Ion. Temos a nossa companhia, Clara Vieira. Bom dia! Tudo bem consigo? Obrigada por nos ter recebido aqui nesta que é um espaço maravilhoso. Claro, para chegarmos até aqui, terra batida, como é que podemos... É mesmo uma aventura chegar cá. Os trilhos estão marcados, o caminho está marcado, mas convém que o veículo seja um bocadinho de todo terreno. Portanto, se não quiserem conduzir até ao sítio onde nós vamos visitar, venham a pé, faz-se bem. Chinelos, canales, sapatilhas. Sapatilha, pode ser branca, preta, não interessa. As mais velhas que tiverem no armário. Exatamente! É para isso mesmo que elas servem. É para fazermos este tipo de trilhos. E vamos visitar o nosso primeiro baloiço, que é o baloiço aqui da serra, que é lindíssimo, tem uma vista espetacular. E este baloiço está incluído em um dos trilhos aqui da Serra do Ladário? Sim, nós temos aqui uma associação que desenvolve uma atividade radical, de VTT e de Downhill e tem aqui os trilhos do Ladário. Portanto, quando visitarem o nosso baloiço, provavelmente vão ter que ter algum cuidado porque podem aparecer os nossos ciclistas aventureiros que gostam de ir para aqui ao fim de semana e têm atraído muita gente também este tipo de atividade desportiva que temos aqui na Serra do Ladário. Então podemos dizer que é uma verdadeira aventura? É, com certeza que sim. É o mesmo esse espírito. Então vamos já para o baloiço da Serra com uma vista fenomenal para o rio Volga. Volga, exatamente. Ok, então vamos a isto. No baloiço da Serra temos o privilégio de ver o rio Volga com o braço do rio Teixeira, um dos rios mais limpos e cristalinos da Península Ibérica, que desagua neste lindo espelho de água. Porquê? Três baloiços, em Ribeiradio, quando é que foram construídos? A opção da construção e da colocação dos baloiços de Ribeiradio foi a do Presidente da Junta e que nós, claro, para nós e para o Conselho inteiro é sempre uma imagem de marca. Tem sido uma adesão incrível à rota dos baloiços que está instituído na freguesia de Ribeiradio. Estão construídos os portugueses. Este é um dos primeiros que vocês estão a visitar. Esta paisagem, este sol, que faz com que as pessoas gostem de vir até aqui e conhecerem esta freguesia. Vamos a andar muito devagarinho. Mas queres mais não? Podemos ir para baixo ao rio. Não queres ir a andar até ao vulga? Pois não. Vamos de lanço para o próximo baloiço? Vamos. Vamos lá em dois, três. Ainda à descoberta de Ribeiradio, antes do próximo baloiço, vamos conhecer as típicas casas do brasileiro. Construções que marcam diferentes épocas. E nós cá estamos para ver este lugar de cortar a respiração. Temos o Filipe Soares para nos receber e nos indicar o que é que podemos encontrar aqui. Recebo-nos na Quinta da Boa Vista, aqui nas Galegas Ribeiradio, uma das muitas casas que temos na freguesia de brasileiro. Este destorno a viagem que no século XIX foram até ao Brasil em busca de melhor vida e fizeram por lá fortuna. E quando tiveram a oportunidade, regressaram à terra de origem com muito dinheiro e, sobretudo na bagagem, com muitas ideias novas de arquitetura, de materiais, que na altura chocaram com os gostos das pessoas da altura. As casas dos brasileiros caracterizavam-se muito com telhados rematados em triângulo, com aquelas pequenas janelas com muita luz, que as casas de granito, típicas da altura dos portugueses, eram casas sombrias, pesadas, e eles tentaram dar um aspecto mais alegre, no fundo, a continuação da vida que tinham no Brasil. Temos sempre as palmeiras, uma introdução que eles nos trouxeram do Brasil, de onde eles retornaram. Era comum vermos nestas casas, então, estas árvores que, para a altura, eram exóticas para as populações, mas também estes lagos, muitas destas casas construíram lagos, sempre com grandes terrenos, grandes quintais, grandes bosques. Este lugar é maravilhoso, mas, neste momento, vamos à partilho, para o próximo Galoís. Depois de visitarmos aquele lugar mágico, a Quinta da Boa Vista, estamos aqui no segundo Baloiço deste episódio, o Baloiço Terra e Mar, correto? Corre. Aqui, à volta deste Baloiço, o que é que podemos encontrar? Este Baloiço é o local privilegiado para fruirmos uma paisagem que nos circunda, uma vista 360 graus. É uma paisagem magnífica. Paisagem essa que, há 5 mil anos, já contribuiu para a fixação do homem aqui nesta zona serrana. Filipe, estava-me a contar que, antes de passarmos para o último Baloiço deste episódio, temos outro lugar também para visitar. É um local de Romaria, um local religioso, que é o Santuário da Senhora Dolorosa e o Mirador do Cadafaz. Parece-me bem. Acho que aí em casa também vão adorar, por isso, venham connosco. Agora, com menos aventura, mas temos aqui ao nosso lado o Santuário da Nossa Senhora Dolorosa. Isto aqui é um ponto, e bastante importante, para a comunidade aqui de Ribeiradias, correto? Sim, de Ribeiradias não só, extravado às fronteiras de Ribeiradias, do Conselho de Oliveira de Fratos e de toda aqui da nossa região. Este é um Santuário Mariano dos mais antigos da região e com uma Romaria que atrai multidões de toda a envolta aqui do nosso território. Além da importante Romaria, festa religiosa, associa-se também a uma grande festa pagã, com muita música, diversão. Aqui, quem é que dirige esta paróquia, digamos assim? Esta paróquia está a cargo do Padre Vicente, que aguarda por nós no Baleiço do Rio e que nos poderá dar mais informações. Então vamos a isso. Vamos para o próximo Baleiço. Já a seguir, acompanhe-nos. Chegámos então ao último Baleiço deste episódio aqui em Ribeiradio. Temos na nossa companhia Hélder Costa e Paulo Vicente que nos vão dar uma pequena visita deste espaço. Aqui à nossa volta nós podemos ter acesso à barragem de Ribeiradio, correto? O que é que podemos encontrar mais por aqui? O Baleiço do Rio. Para já explicar porque é que fizemos aqui o Baleiço do Rio e esta localização. Com a barragem criamos um excelente espelho de água que é magnífico para quem não conhece. E este Baleiço foi uma forma de valorizar este espaço. Temos a barragem que é aqui embaixo também é acessível que as pessoas também muita gente vem visitar. E nesta zona neste Baleiço é o que temos aqui. Quantos visitantes em média que costuma receber? Desde a sua construção? Nós em termos de plataforma de GPS com a sua localização nós conseguimos perceber que passaram por aqui 30 mil pessoas nos três. Em termos de lugar poderão ter passado mais poderão ter passado menos que a mesma pessoa se vier cá várias vezes. Em termos de GPS acaba por contar com um novo visitante. Mas cerca de 30 mil pessoas. Comparando com os outros Baleiços que já visitámos este tem aqui um aspecto particular a questão da acessibilidade, correto? Sim, certo. Este Baleiço está bem localizado por causa disso. Está encostado à Nacional 16. Está perto de... É acessível a todas as pessoas. Mesmo para as crianças que lá em cima têm que caminhar bastante alguns quilómetros até. E aqui estão a meia dúzia de passos vem logo o Baleiço. E isso também é importante que assim mesmo para as pessoas com mais idade conseguem ver também o Baleiço e aproveitar a paisagem. O que é excelente também aqui para Ribeiradio e posicionar cada vez mais no mapa. Sim, claro. Está ali uma pessoa. Vou ali falar um bocadinho para perceber como é que ela chegou até aqui. Vamos lá. Olá. Olá. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Como é que te chamas? Vanessa. Vanessa? Sim. És aqui de Viseu? Não, não. Venho de Madrid. Como é que chegaste até aqui? Pronto, eu tenho família cá em Portugal e pronto quis conhecer e pareceu-me bonito o lugar e pronto foi assim. Vieses com os teus amigos? Sim, sim. Como é que foi isto? Vim com o meu namorado e outros amigos para conhecer. Foi assim. E para além deste Baleiço já visitaram mais aqui da região? Fomos ao Baleiço da Arouca Estava também muito bonito. Ok. Dás-me a capacidade à tua beira para baleiçar? Claro, claro. É assim, vamos baleiçar até Madrid? Podia ser, não podia? Podia, mas dá um bocado longe. Começámos e terminámos em Ribeiradio no Conselho de Oliveira de Fratos uma rota recheada de beleza natural. O Jornal do Centro já esteve por aqui e vocês, do que estão à espera? Venha daí. Até à próxima. Tchau. 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 Tchau.